Agora já cruzando aqui a nova né, cruzando aqui a estação do VLT né, a estação Paz de João Maria Vou entrar aqui galera, nesse biquinho aqui Eu não sei o nome dessa rua, não sei se ainda é a Sampaio Corrêa aqui, porque a Sampaio Corrêa, ela corre aqui na rua da linha do trem Ela fica lateral na linha do trem né, a Sampaio Corrêa Aqui é a estação do VLT galera, vou pegar aqui a rua da feira Fazer esse vídeo aqui para uma inscrita do canal, que me pediu para mim fazer esse vídeo É Maria Aparecida né, Maria Aparecida, que é a rua da feira galera aqui Maria Aparecida Lima Baixas, ela me pediu para fazer um vídeo aqui Pegando a rua Baraunas, entrando aqui na rua Paz de João Maria Entrar aqui Rua Padre João Maria galera Aqui é bairro da cinta galera Subi aqui na rua Doutor Manel Miranda Só lembrando galera, que hoje é dia 10 Hoje é dia 10 de março, de maio quer dizer Hoje é segunda-feira Dá também um grande abraço para ela aí, para Maria Aparecida Lima Baixas né Maria Aparecida não, Maria da Conceição Lima Baixas galera Aqui Cruzar aqui a rua dos Paiatis né A rua aqui que eu estou galera, é a Barauna Próximo aí o cruzamento aí, próximo aí a Avenida dos Pegas Avenida dos Pegas galera Vamos dar um grande abraço para Fran Oliveira galera, uma escrita do canal lá de São Luís do Maranhão Engenheiro Ivan Berg, também está inscrito no canal Ana Maria Gonzaga Ana Maria Gonzaga Lá de Lá do Ecovílio né, ela me pediu para fazer um Um vídeo lá no Ecovílio, lá na Copabe ali Nova Parnamidinha, ali próximo a Nova Parnamidinha né Em breve eu farei o vídeo dela Um abraço para minha amiga Anastácia, o vlog Grande Anastácia, o de Fortaleza A Crash 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 of Game também Inscrito no canal também, um grande abraço amigo Já chegando aqui Próximo a Mário Negócio né Essa rua aqui cruzando aqui Que eu vou cruzar aqui é a Pedro É a Rua Pedro alguma coisa É a Rua Pedro nova Que é o final da Maraúna galera Que já é a Mário Negócio A Avenida Interventor Mário Negócio né Vai dar também um salve aí para Marcos Brito né Inscrito no canal também Pegar aqui a Rua São Geraldo galera Bairro das 5 Aqui a minha direita galera É o restaurante popular né O almoço é R$1 De vez em quando eu dou uma paradinha aí também Para comprar o meu E a Rua São Geraldo é a Rua do Mercado das 5 Né Aqui é o mercado galera Mercado público das 5 Vou mostrar aqui o pouco do mercado Eu vou mostrar aqui o espaço O que eu sou O que eu sou O que eu sou Que eu sou O que eu sou Que eu sou Que eu sou A CIDADE NO BRASIL Rua São Geraldo galera Pairo das Quintas Já me aproximando aqui a Avenida dos Pegas Vou pegar aqui o sentido da Avenida Bernardo Vieira galera Estou aqui me aproximando aqui da Avenida Bernardo Vieira Mas está fechado eu vou parar aqui na sombra Abriu Vou parar aqui galera que eu vou amastecer A CIDADE NO BRASIL